Certo, pessoal. Então, vamos lá. A gente vai ver ainda como é que essa obra influenciou vários outros artistas e como é que a gente pode eliminar esse preconceito. Será que vocês já passaram por algum momento como esse, onde vocês viram alguém ser julgado ou discriminado por praticar esse tipo de obra? Será que vocês já passaram por essa situação? Conhecem alguém que passou por uma situação parecida? Se sim, depois vocês comentem comigo, que a gente vai discutir isso aí, tá bom? Então, aqui, sobre esse tema, algumas leis foram introduzidas nas cidades brasileiras com o objetivo de tornar livre a rua, para que, assim, os artistas possam trabalhar e apresentar seus trabalhos. De tal modo, em 2019 de julho de 2011, o Decreto nº 52.504 regulamentou o exercício artístico nas vias públicas da cidade de São Paulo. E a Lei nº 10.277-11, através do Decreto nº 14.589, regulamentou essas manifestações na capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. Ou seja, leis foram implementadas no intuito de fazer com que essa obra, essas manifestações artísticas, fossem regularizadas pelo poder público. Como eu falei no início da aula, o poder público está começando a investir agora, está começando a perceber o valor dessa obra, desse movimento artístico, que é a arte urbana. Então, devido a isso, eles começaram a implementar novas leis a fim de legalizar, diga-se de passagem, tanto nas cidades quanto em outros locais. Mas eu acho interessante essa lei aqui, que diz que lá em São Paulo, eles regularizaram o uso de vias públicas para o uso da arte urbana. Eu acho que isso é muito interessante. Eu acho que certamente isso deve ter promovido muito mais controle sobre isso. E também as pessoas tiveram mais liberdade para expressar aquilo que estavam sentindo. Porque é um sentimento de omissão, né? É um sentimento muito ruim, pessoal. Quando você tem algo para falar e não consegue falar, não consegue se expressar, isso é muito ruim e é muito complicado, né? Por isso que eles fizeram essas leis que regulamentaram a arte urbana, tá bom? Claro que há locais apropriados, né? Para isso certamente não é em todo canto. Tem alguns locais específicos que podem ser realizadas nessa obra, mas, de qualquer forma, não deixa de ser uma conquista muito grande para os artistas urbanos, que agora vão conseguir manifestar essa obra melhor e com mais liberdade, né? Certo? Ok, gente. Então, por hoje finalizamos. Na próxima aula a gente vê algumas obras. Temos pouco tempo aí, temos muita coisa para ver sobre essa obra, tá bom? Então, vamos ver nas próximas aulas aí, tá bom? Vamos ver muitas coisas interessantes sobre essas obras, muitas manifestações, como vocês poderão ver, com alguns tipos de artes aí. Manifestações de pensamento relacionadas à sociedade, relacionadas ao local onde eles vivem, manifestações também relacionadas à vida em si, né? Questão religiosa, conceitos morais e éticos. Enfim, vamos ver muitas coisas aí ainda sobre essa obra, né? Então, a gente vai continuar nas próximas aulas, vamos ver alguns exemplos de obras e fazer uma análise crítica, como a gente aprendeu. Essa análise, pessoal, ela tem o intuito de fazer com que a gente desenvolva o pensamento crítico sobre a obra. Não podemos observar de qualquer forma. Como vocês estão vendo aí, tem muitas coisas interessantes para a gente ver. e a gente vai chegar, vai fazer essa análise, vai chegar a essa conclusão, tá bom? Então, vamos ver aí qual é o foco, mais ou menos, desse movimento artístico, né? Bem, eu espero que vocês tenham entendido aí, que tenham gostado. É uma arte muito legal, presente na nossa sociedade. E vamos dar mais continuidade a essa obra na próxima aula. Beleza, pessoal? Então, eu espero vocês na nossa próxima aula. Qualquer dúvida que vocês estiverem, vocês podem, sabem, podem me consultar lá no Class App. Estou à disposição de vocês, tá bom? Se quiserem também, esse site é muito legal. Ele tem muita informação bacana sobre essa obra que eu encontrei aqui. Achei muito legal. Ele cita as principais referências e características desse movimento artístico, tá? Então, vamos lá, que o ano está acabando. Temos muitas coisas ainda para ver, temos muitas características para explorar, tá bom? E na próxima aula, a gente continua. Na próxima aula, a gente vê aí, para chegar à conclusão. Vamos ver agora, analisar alguns exemplos de arte urbana, para que possamos finalizar o conteúdo, tá bom? Mas eu acho que ainda vai ter umas duas aulas sobre essa arte, porque é muito conteúdo. É muito bom estudar essa arte, tá bom? Então, vejo vocês na próxima aula. Qualquer dúvida, podem mandar lá no Class App. Beleza, pessoal? Estamos juntos. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana. Estudem, descansem e semana que vem a gente está de volta, tá bom? Vamos lá, até a próxima aula, pessoal. Tchau.